O MPLA convoca uma reunião extraordinária como estamos a ver neste cartaz este é um documento oficial que parte do secretariado vamos lá ver Secretaria-Geral do Comitê Central é o fax que foi mandado no dia 11 de abril de 2024 de Secretaria-Geral do Comitê Central a todos os comitês provinciais do MPLA portanto, é um comunicado que foi mandado para todos e tem a informação primeiro secretariado do Comitê CPP o PPP não estou a entender o Comitê Provincial do Partido Secretariado da Comissão Iva Membros do Burro Político e do Comitê Central Residente Melhores cumprimentos para o devido conhecimento e comunicação aos membros dos órgãos residentes ou em trânsito informamos que as próximas reuniões do as próximas reuniões do Burro Político e do Comitê Central estão previstas para os dias 19 e 20 de abril de 2024 sexta-feira e sábado portanto hoje e amanhã com não hoje e amanhã não a próxima semana com o início às nove horas no Futungo dois e no centro de conferências de Belas em Luanda recomenda-se que os membros que se achem impedidos de participar procedam à justificação das suas ausências por escrito e com a devida antecedência favor tomar nota e acusar a recepção desta mensagem pela mesma via força portanto este é o comunicado de convocatória para o dia 19 e 20 de abril que a reunião do Burro Político terá lugar no Futungo dois José Gama esta reunião que talvez seria esta semana estamos a ver que foi protelada para estes dois dias o que é que está acontecendo na casa dos camaradas tem-se falado que há pretensão de se anunciar a realização de um congresso extraordinário o MPLA teve um congresso o melhor dizendo nos termos dos estatutos do MPLA só podem-se realizar dois tipos de congresso congresso ordinário em que se elege o líder renova-se a direção do partido nomeadamente o comitê central o melhor político e podem nesse congresso ordinário fazerem mexidas como alterações dos estatutos ou a sua revisão no congresso ordinário só se fazem duas coisas conforme dita o artigo 78 do partido MPLA e esse artigo diz na sua linha A que o congresso ordinário tem a missão nele podem realizar a eleição de um novo presidente em caso de impedimento definitivo do atual do 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 atual presidente ou este impedimento este desculpa só antes de continuar este impedimento é por razões de saúde de eventualidades de morte e por aí fora mesmo por incapacidade de gestão por incapacidade de estratégia exato exato e nomeia-se o novo presidente como aconteceu em 2018 ou 19 o dos Santos saiu por razões de saúde e entrou João Lourenço agora o outro o outro ponto permitido no congresso extraordinário é aprovação de estratégias por exemplo podem se tratar podem se rever uma estratégia eleitoral ou uma qualquer estratégia ou algo de emergência só se podem fazer essas duas coisas agora está-se a falar que o presidente quer convocar este congresso extraordinário tal como o nome diz para alterar os estatutos do MPLA se assim acontecer este congresso pode vir a ser impugnado porque no congresso extraordinário não se alteram não se mexem nos estatutos os estatutos só podem ser alterados ou mexidos no congresso ordinário independentemente do coro que este ato pode vir a conhecer agora em condições normais o presidente tem que realizar o próximo congresso ordinário do MPLA em 2026 mas está-se aqui a falar de um congresso já para este ano agora alterar os estatutos o presidente não pode depois ele fez ele fez a alteração dos estatutos em 2021 2021 porque ele quer tirar a cláusula que ele pôs que dizia que o presidente do MPLA é o candidato à presidência da república isso quer dizer que se o presidente João Lourenço mesmo que não concorrer em 2027 para um terceiro mandato mesmo que não queira ele também não pode ficar mais como líder do MPLA porque o estatuto do MPLA está a dizer que para ser líder o líder é o candidato a presidente da república lógico se ele não vai ser candidato em 2027 então não pode ser candidato a liderança mais do MPLA à sua própria sucessão então nesse momento existe este bagar entre a ala de João Lourenço e os fiéis à linha estatutária isto é que está a acontecer neste momento eu acho que aqui não há problemas de alas aqui há um problema que é o presidente que está a lutar para a sua sobrevivência política e provavelmente vai envolver os outros para lhe apoiarem não é que problemas de alas porque os estatutos do MPLA são muito bem claros e pergunta-se por que vai se realizar congresso em 2025 agora se tem já um congresso marcado previsto aliás nos termos estatutário para 2026 mas não será que o congresso tem aqui uma agenda virada para no pós 2027 não será José Gama não será porque isto não veio de cima não será aquela solicitação que tinha feito o militante Cláudio dos Santos solicitando uma um congresso extraordinário para digamos assim com o propósito mesmo de substituição do presidente do partido não seria talvez a menos que ele concorra vai para um congresso extraordinário anuncia a sua saída definitiva da liderança do MPLA promove já um do fim um futuro presidente do MPLA ali mas não estou a crer que seja esta agenda do presidente João Lourenço basta olhar para os discursos do presidente João Lourenço é um discurso de continuidade vimos ainda dias um grupo que foram buscar na diáspora de diplomatas etc fazerem se passar por membros da diáspora a fazerem um trabalho de enaltecimento aos feitos do presidente João Lourenço quem está de saída não faz trabalho mais de enaltecimento da sua imagem se eu preciso que a minha imagem seja enaltecida é porque tenho um propósito para fazer com esta minha imagem não é para ir dormir não é para sair para ir me reformar não é eu estou a fazer propaganda publicidade da minha imagem estou a gastar milhões estou a pôr o gabinete da ação psicológica a fazer esse trabalho é porque eu tenho uma agenda à frente basta ver os atos do presidente João Lourenço falam mais do que as suas próprias palavras